Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Dreger e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para abençoar a sua vida aqui na série de Eclesiastes, eu já estava com saudade de gravar essa série, mas o Senhor, Ele quem manda neste canal e Ele sabe e me diz as mensagens que Ele deseja que seja gravado, Ele sabe quem Ele vai tocar neste dia, com o Seu amor, com o poder da Sua Palavra, em nome de Jesus, e eu estou aqui para seguir a direção do Espírito Santo, e para você que acessou este vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos, curta e compartilhe a Palavra do Senhor, que salva, que traz cura e libertação para as vidas, aleluia, estou sentindo muito aqui a presença do Senhor, embora esse calor hoje está muito, muito forte, vocês podem ver esse barulhinho de fundo, eu estou com o ventilador ligado para poder gravar aqui na minha cidade, está muito quente aqui no interior, quem na sua cidade está muito quente? Comenta aí, deixa a sua conclusão, o que você achou que Deus também falou com você através dessa mensagem, ou deixe um coraçãozinho se você não quiser escrever nada, não esquece de deixar o seu like, em nome de Jesus, para que a Palavra do Senhor possa chegar a muitas e muitas pessoas, para a glória do nome de Cristo e para a salvação de muitos. E hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 9 de Eclesiastes, e se você que está ouvindo ainda não ouviu Eclesiastes parte 1, ou você quer conferir até chegar aqui no capítulo 9, onde estamos encerrando esse capítulo 9, você pode entrar nas nossas playlists, está lá a série de Eclesiastes e várias outras pastas que você pode maratonar ouvindo a Palavra de Deus, Deus vai falar profundamente ao seu coração, amém? E antes da gente começar a ler a segunda parte de Eclesiastes 9, eu quero orar com você, que neste momento, mesmo se você está lavando louça, dirigindo no carro, aonde quer que você esteja, a gente não pode ouvir só por ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, então é bom que você tire esses minutinhos e preste atenção naquilo que Deus vai falar com você na sua Palavra, amém? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada ouvinte dessa mensagem, que o Senhor os abençoe com a sua paz, em nome de Jesus, que o Senhor abra os corações, prepare esse coração que o Senhor já escolheu que está aqui ouvindo esse vídeo, que o Senhor quer falar com esse amado e com essa amada, que o Senhor prepare a terra do coração deles e que eles possam receber a boa semente dourada da Tua Palavra e que frutifique cem, mil, dez mil, milhões, com sabedoria para o coração dessas pessoas, para que elas possam praticar a Tua Palavra, refletir em nome de Jesus e que o Senhor as livre de todo o mal e dê a sua paz, amém? E eu vou começar a ler Eclesiastes capítulo 9, parte 2, nós vamos do versículo 13 ao 18, o subtítulo do meu capítulo 9 está Pensamentos sobre a Sabedoria, glórias ao nome de Jesus Cristo, e eu vou começar a ler. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas era inteligente e era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. Olha Deus falando conosco. E quero abrir um parênteses aqui com você. Quantas porcarias as pessoas escutam nesse YouTube, no TikTok e pela internet. Elas dão ouvidos apenas a vídeos de futilidade que não vai acrescentar em nada a vida delas. E a boa palavra de Deus que está sendo transmitida não só no nosso canal, mas em vários canais, elas não prestam atenção, a não ser que tenha a ver com elas e com os seus próprios interesses. A Bíblia diz que nós pedimos, mas não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio interesse. E eu falo para vocês uma coisa, o Espírito Santo que está me levando a falar este versículo para você que está me ouvindo. Isso não estava aqui no meu estudo que eu ia compartilhar com vocês. Isso aqui é um estudo, não é uma mensagem rápida, um miojo que você faz em três minutos, come, ah, estou satisfeito. Não. As palavras do canal Rio da Vida é para trazer reflexão da palavra de Deus. É para incentivar você, ouvinte, a estudar a palavra, a mergulhar, a ter tempo com Deus, a parar para refletir, parar essa vida louca que a gente leva, trabalha, 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 limpa, faz, faz de tudo. E não tem tempo para o Senhor. E quanto menos tempo nós temos para Deus, mais coisas ruins podem entrar na nossa casa, na nossa vida e na nossa mente, que você possa refletir sobre isso. Há muito tempo atrás, uma pessoa escreveu num comentário no nosso vídeo, dizendo que o vídeo era muito longo. Então, se você não quer estudar a palavra de Deus, você caiu no vídeo errado. Este vídeo e todos os vídeos do canal Rio da Vida, que eu gravo as mensagens capítulo a capítulo é para trazer reflexão e transformação de vida para a sua vida através do poder da palavra do Senhor e compartilhar um pouquinho aquilo que Deus faz na minha vida, que também pode servir para a sua. Então, pense nisso. Quanta bobagem a gente para para ouvir e está se afastando do Senhor. E Ele é a nossa segurança, a nossa rocha. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que há. Pense nisso. Ele sabe como nós funcionamos e como a vida funciona. E nada melhor do que a palavra dEle, que Ele nos deixou como nosso guia, como a nossa direção, direção para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a Tua palavra, ó Senhor. Guarda esses tesouros compartilhados nesse vídeo e assista até o fim. E Deus vai falar com você. E eu creio em nome de Jesus que você vai ter uma mudança de mente neste vídeo. E eu vou continuar ali, no versículo 17. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia, do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. E abro mais um parênteses para você que está me ouvindo. Se você lidera alguém, seja na sua igreja, na sua empresa. Quem é o nosso espelho? Quem é aquele que nós temos que copiar? Que temos que ser parecidos? Então, quando você, líder, pensar em gritar, ser grosseiro, arrogante e orgulhoso com as pessoas que Deus colocou na sua vida para você ensiná-las, para você direcioná-las, pense como Jesus faria no meu lugar. Jesus, até hoje, salva milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo estão se batizando e se entregando nas águas do Espírito Santo, aceitando Jesus. Pessoas de vários tipos, de vários tipos de pecado, de etnia. Jesus está salvando. Como? Como o Senhor fazia isso? Através do Seu amor. Sim, Carol, Jesus também, quando precisava, Ele também trazia palavras de correção, tanto para os discípulos, quanto para os fariseus, ou qualquer pessoa que se aproximava dEle. Mas Jesus é equilibrado. O nosso Senhor é perfeito e equilibrado. Ele estava o tempo todo orando ao Pai, falando com Deus. Sabe, nós precisamos desse equilíbrio de Jesus, de saber tratar as pessoas como Jesus trataria. E por isso que Ele arrastou multidões. Porque muitas vezes, aquela pessoa que merecia que Jesus gritasse, xingasse, falasse umas verdades com o Seu amor. Quantas vezes, quando eu erro, Jesus me constrange com o Seu amor. Quantas vezes, posso dizer para vocês, em várias situações que eu vivi, até aqui. Quantas coisas erradas eu falei, e Jesus me constrangeu. Então, pare para pensar nisso. Jesus não chamou você para gritar com ninguém. Corrija com amor. Corrija como o Pai corrigiria o Filho que ama. Com amor. Não com raiva. E depois sair falando mal da pessoa. Aí não tem nada a ver com o nosso Senhor. Ele é o nosso amado. E por isso, por isso, nós nos entregamos a Ele. Porque o amor dEle nos atraiu. Abre-se outro parênteses aqui, em nome de Jesus. E continuando o último versículo, 18. A sabedoria vale mais do que armas de guerra. Quantas vezes nós queremos brigar, impor as nossas ideias para as pessoas. Em vez de ficarmos em silêncio. E deixarmos Deus trabalhar. E pensarmos, nós não temos que provar nada para ninguém. Isso não vai me levar a nada. Só a guerra, a briga, a discussão. Eu preciso disso. E você? Preciso aprender a ter mais humildade. Ser mais mansa. Humilde de coração. Como o Senhor era. Ao invés de brigar. Ter a sabedoria de Deus. Sabe? Para pensar assim. Não, isso aqui não vale a pena. Eu não vou brigar. Deixa para lá. Eu não preciso provar nada para ninguém. Se Deus ver todas as coisas. Ele agirá por mim. Ou também podemos levar isso. Para a guerra que está acontecendo em Israel. com o Hamas. Na Ucrânia. Na Ucrânia. Tantas guerras. Tantas guerras. E não há sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus. Ela vem repleta e recheada de amor. De esperança. Pensa no próximo. Sabe? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Essa reflexão. Será que se as duas partes estivessem em sabedoria, isso estaria acontecendo? Milhões de mortos, inocentes, crianças. Todos os dias eu recebo vídeos nas minhas redes sociais. De crianças machucadas, tremendo de medo, com frio, sem seus pais, com fome. Não sabem o dia de amanhã. Só Deus sabe. E nós não podemos fazer nada por essas pessoas. Nada. Elas estão passando todas essas coisas por falta de sabedoria e de amor. Elas preferem ser temidas do que amadas. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele resolveu ser amado do que temido. E por isso, ninguém tem dificuldade nenhuma em fazer nada para Jesus. Porque tudo que ele faz é por amor. Não é por obrigação. E a própria Bíblia nos ensina isso. Até nos dízimos, nas ofertas, que tudo a gente tem que fazer de coração. E não com peso, com obrigação. E esse amor de Deus que nos constrange e nos leva até Ele. Nos leva a entregar pessoas como nós, que estávamos na lama do pecado, da prostituição, das drogas, dos vícios, das idolatrias. Idolatrando demônios, deuses falsos. Esse amor nos resgatou. E não porque tememos Jesus, mas porque Ele nos amou primeiro. E essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração. Que é por isso que amamos Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. E para encerrar com você, eu deixo o versículo de Zacarias 4, 6, que diz. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer. Mas pelo poder do meu Espírito. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso quem está falando. Então, não é pela nossa força que as pessoas vão fazer o que queremos. Que elas vão entender o que nós queremos que elas entendam. Mas sim pelo Espírito Santo de Deus, que é o único que convence o ser humano do pecado. E mostra Jesus, que faz a pessoa reconhecer a paternidade e o amor que Jesus tem. Para oferecer de braços abertos. E então que você me diz, o que vale a pena, ser amado ou ser temido? Jesus nos ensinou hoje, o que dá certo, ser amado. Mesmo que muitos não amem você, mas que você e eu possamos sempre fazer a coisa certa e nos esforçar para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor possa ter falado com você nessa mensagem e estudo de Eclesiastes. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Uma semana abençoada e um feriado maravilhoso e cheio da presença do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, um abração. Tchau.